Música Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Música Hoje é dia nove de maio, nós estamos na terça-feira, que bom, Deus vai nos abençoar muito Esse dia, os outros dias também, mas nós estamos aí conversando sobre os atos apóstolos Você vê que é interessante a história da nossa igreja nos começos Nós estamos vendo a missão de Paulo e Barnabé, que foram mandados pela igreja de Antioquia Bom, e o que acontece? Veja só Então, nós vimos ontem, Paulo e Barnabé, que curaram aquele aleijado E o povo achava que eles eram deuses, e eles disseram que não Convenceram o povo que não Bom, e o que aconteceu? Eles estavam entrando numa cidade chamada Listra E tinham passado por duas cidades, uma cidade chamada Antioquia da Pisídia Que não é Antioquia onde eles vieram E Icônio E lá encontraram muita barreira Da parte de judeus e também de pagãos E quando eles estavam lá em lista, tinha acontecido tudo isso Vieram, dizem aqui, judeus que convenceram as multidões E apedrejaram Paulo Apedrejaram Paulo, né? E pegaram e jogaram para fora da cidade E Paulo parece que tinha morrido Então, o pessoal foi embora Aí vieram os cristãos da cidade Nós já tínhamos uma pequena comunidade lá Rodearam Paulo E o que aconteceu? Mas enquanto os discípulos o rodeavam Paulo levantou-se E entrou na cidade Paulo fingiu que estava morto E se levantou Machucado, naturalmente Entrou na cidade E no dia seguinte Ele partiu Para outra cidade Uma cidade chamada Derbe Com Barnabé E depois de terem pregado o evangelho naquela cidade E feito muitos discípulos Voltaram para Alice, Cônio e Antioquia E foram passando de comunidade em comunidade Encorajando os discípulos Dizendo que, olha, não vão passar por muito sofrimento Mas vale a pena E foram organizando as comunidades Foram colocando presbíteros à frente das comunidades E aí com jejuns e orações Eles confiaram ao Senhor Em quem havia acreditado Veja só que bonita essa passagem A fortificação E aí e daí Eles embarcaram E voltaram para Antioquia Donde eles tinham sido mandados como missionários Chegando em Antioquia Reuniram a comunidade Para contar o que tinha acontecido Então diz aqui Contaram Tudo o que Deus fizera por meio deles E como havia aberto a porta da fé para os pagãos E passaram então algum tempo com os discípulos Bonito Então saíram Fizeram toda essa caminhada Fundando comunidades Voltaram depois Organizando melhor as comunidades E chegaram de volta ao lugar de origem A missão Como é bonito isto A fundação de comunidades E eu já vi lugares Inclusive eu fui arcebispo de Manaus E havia muita gente que vinha para Manaus E uma vez Um grupo de mulheres Esse grupo começou a visitar uma área Onde não havia ainda uma paróquia Uma comunidade E lá elas fundaram comunidade E o trabalho dessas mulheres Que hoje são paróquias São paróquias da Arquidiocese de Manaus Como é bonito esse trabalho Realizado por pessoas conscientes Que sabem o que querem Quer dizer, anunciar realmente uma boa notícia A boa notícia é que Jesus É nosso salvador Que Jesus veio aí Deus veio mostrar para nós Que ele realmente nos ama Nos quer bem E quer que nós vivamos bem E como é que nós vamos viver bem? Como Deus Nos amando Nos querendo bem Nos estimando Construindo um mundo de paz E de harmonia Então agora Uma bênção para você E a sua família também Nosso Senhor Jesus Cristo Esteja diante de ti Para te guiar Atrás de ti Para te proteger Aos teus lados Para te acompanhar Pela intercessão Da bem-aventurada Sempre Virgem Maria De São José De todos os santos Desça sobre ti A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E esta bênção Permaneça para sempre Amém Um abraço E até amanhã Se Deus quiser Palavra do dia Uma produção Rádio Desterro FM 106.5 Se inscreva no nosso canal Do Youtube Desterro FM